Um rastro de violência e mortes na perseguição policial aos fugitivos do presídio central em Porto Alegre. Três presos e um policial morreram. Onze pessoas ficaram feridas. A violência começou na quinta-feira, quando nove presos fizeram 24 reféns no hospital do presídio central. Os presos queriam a libertação dos dois mais perigosos bandidos do estado. E conseguiram. Depois de 30 horas de angústia e negociações tensas, só às oito da noite os presos conseguiram os carros que exigiam para fugir com os reféns. Um grupo de reféns faz uma barreira em torno dos carros. Onze presos embarcam escondidos em cobertores. Levam com eles nove reféns. Ainda dentro do presídio, fura o pneu do carro de Dilonay Melara e Celestino Link, dois dos mais perigosos assaltantes do estado. Mas o grupo continua a fuga. Eles cruzam o portão e a polícia inicia a perseguição. Temendo pela vida dos colegas, os reféns que ficaram tentam impedir a ação dos policiais, mas são retirados à força. Eles vão matar os reféns. E qualquer deslize da polícia que aparecer, eles os liquidam. A partir daí, o medo se espalha pelas ruas de Porto Alegre. A polícia persegue os presos porque eles não cumpriram o acordo e levaram mulheres como reféns. O carro dos detentos que saiu com o pneu furado foi encurralado a pouco mais de dois quilômetros do presídio central. Eles estão nesse cruzamento, encurralados pela polícia. São mais de 50 policiais cercando completamente o carro dos detentos. Há um ferido deitado do lado do carro. O tiroteio é intenso. O ferido no chão é o diretor do hospital penitenciário. Ele foi baleado nas costas. Um policial ferido foi retirado por uma ambulância e morreu pouco depois. Mesmo cercado, Melara e Lin não admitiam se render. Ameaçando matar as reféns, exigiam outro carro. A polícia requisitou um carro da RBS TV para os fugitivos. Eles embarcam, levando as reféns. Pouco depois, eles param o carro no Parque da Redenção, no centro da cidade. E são novamente cercados pela polícia. É um dos momentos mais dramáticos da perseguição. Melara e Lin abandonam o carro e entram no outro cedido pelos policiais. O carro deixa o parque e vai para a Avenida João Pessoa, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. Aqui mais um momento de muita tensão. Os dois fugitivos se juntam ao líder do motim, Fernando Dias, e entram num táxi junto com as reféns. Recomeça a fuga e a perseguição pelas principais avenidas da cidade. Com um revólver apontado para a cabeça do motorista do táxi, os fugitivos invadem com o carro o saguão do mais luxuoso hotel de Porto Alegre. Vejam o momento em que Melara e Celestino entram na recepção do hotel, mantendo as armas apontadas para a cabeça das reféns. Os policiais invadem o hotel. Pânico e pavor entre os hóspedes e funcionários. Celestino Lim é encurralado num dos salões do hotel. Baleado na cabeça, é preso pelos policiais. Dilonei Melara e Fernando Dias são encurralados numa escada. Centenas de policiais civis e militares já estão no hotel. Começa uma difícil negociação. Atiradores da polícia se posicionam a poucos metros dos fugitivos. A polícia tenta negociar, mas eles não se entregam. Na madrugada, por diversas vezes, os dois atiram contra os policiais. O terror tomou conta de um hotel de luxo no centro de Porto Alegre. A invasão foi pouco antes da meia-noite, durante um jantar de psiquiatras. Um táxi arrebenta as portas do mais luxuoso hotel de Porto Alegre e estaciona no saguão, em cima do tapete vermelho. Foram 14 horas de terror num plaza San Rafael. Nas primeiras horas da madrugada, policiais armados se misturavam com os hóspedes atônitos e tomavam todas as saídas. Nesta sala, no primeiro andar do prédio, os dois líderes da fuga, Dilonei Melara e Fernando Dias, foram encurralados. O assaltante de bancos, Fernando Dias, aparece na janela com uma refém. Aqui, os fugitivos capturaram uma terceira refém, uma funcionária do hotel. Ao amanhecer, atiradores da polícia foram posicionados em pontos estratégicos. Todas as ruas de acesso foram isoladas. A qualquer momento, poderia ser dada a ordem para invadir a sala. Os hóspedes tiveram que deixar o prédio às pressas. Os bombeiros também foram chamados. A tensão só começou a diminuir no início da tarde, quando os fugitivos esgotados concordaram em negociar. A polícia se preparou para a rendição. Aqui na entrada do hotel, foi montado um forte esquema de segurança para aguardar a saída dos dois presidiários. Os dois saíram protegidos com coletes à prova de balas e foram direto para a caminhonete da polícia militar. Um juiz acompanhou a volta de Fernando e Melara para o presídio. Logo depois, as três reféns foram liberadas. Um juiz acompanhado. Um juiz acompanhado. Obrigado.